Passei no vago de trompeto da vaga na barra de ué Só se eu cheguei Só se eu me engano Enxigo, vai cá pro Santinho Reforma já vem assim Então, mente Diz que minha foto ainda tá no quadro Diz que na sonha dormir do meu lado Sem fazer trama pra me ver calente Quem vem Diz que no fundo ainda tem senhores Que sente falta até do meu percurso Que ainda faz amor comigo, mente Poxa, vida, amor Quase conta, vida, lá, me vende Andou, acredita E eu sou bem, amor E eu sou bem, amor Só me avisa quando vou sair Diz que meu pai não me despedir De toda vez que tu me falou Que tava aqui dentro do amor Diz que meu pai não me despedir Diz que minha foto ainda tá no quadro Diz que na sonha dormir do meu lado Diz que minha foto ainda tá no quadro Diz que meu pai não me despedir Diz que meu pai não me despedir Diz que meu pai não me despedir Diz que minha foto ainda tá no quadro 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 Isso aqui é recompraço, não sou santo Só pra se comprando, volta que adiando Eu sempre tive muito medo de se imprecer Isso aqui é recompraço, não sou santo Só pra se comprando, volta que adiando Eu sempre tive muito medo de se imprecer Volta meu amor de amor Se você é de arrancão Eu vou pra frente do agência Não posso viver com a parede Volta meu amor de amor Se você é de arrancão Eu vou pra frente do agência Não posso viver com a parede Eu vou pra frente do agência Essa é uma pena, eu só conheço Uma porra do agência Porta do agência Eu sei que errei, confesso, não sou santo Mas me confesso, volta que adiando Eu sempre tive muito medo de se imprecer Eu sei que errei, confesso, não sou santo Mas me confesso, volta que adiando Eu sempre tive muito medo de se imprecer Volta meu amor de amor Se você é de arrancão Se você é de arrancão Eu só vejo sua ausência Não posso viver com a parede Volta meu amor de amor Se você é de arrancão Eu vou pra frente do agência Não posso viver com a parede Não posso viver com a parede Se você é de arrancão Então a cobertura é do Iago Le deed Vi distalá O nome do tio 85 meninas Estão ali букonhas И Quero dizer que aí todos É noite É noite